Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu já concorri, só que perdi também Melhor dublagem é de... Ih, rapaz, caiu até o adesivo aqui, ó, SBT, tá escrito aqui, ó Vai, Bocê, e o Sam? Você imita o Super Santos? Sim, sim Não sei, sim, muito bem, mas agora... Vai, Felipe Raújo Mas depois que eu começo eu não consigo parar É um problema, é uma doença Eu consigo parar, é muito difícil Quem vai, Bocê? Mas você é um filha da puta, viu, rapaz? Você é um filha da puta Muito obrigado Dois bons Você imita mais quem? Digo, Bocê? Só o Silvão? Não, não imita nem o Silvio, só os homens O Silvio você imitou bem Moço, não sei imitar assim, não O Silvio você imitou bem É só... Sabe quando vocês colocavam bola para imitar e era tipo... Não, até eu... Eu sou uma bosta Então é tipo eu imitando os outros Eu fui imitar o Silvio e falei, veja bem, Silvio Nos aplaudei É muito ruim Não manda Deus Pô, pá, filho Para o Jô Sabe qual que é a sua melhor imitação? O Jô, cara É verdade O Jô é foda Você já foi no Jô, não? Não, cara Meu, quando eu estourei O Jô tinha acabado de parar O Pião puxou o meu tapete Resende é maravilhoso É Aí o Silvão, né, que você faz Os caras acham que é ele Você imita Cantor Outros cantores, assim, sacanear os caras Não Ninguém, cara Sério? Não consegue Meu irmão imitava Meu irmão imitava o Jorge Imitava o Eduardo Costa Aí ele... Até nos programas ele imitou Eu não consigo Não Fico tentando e não tem nada a ver Aí eu fico com vergonha Às vezes eu tomo um negócio no show E aí às vezes eu imito o Jorge lá no show Mas isso tem nada a ver, sabe? Zero Só eu que na minha cabeça Naquele momento Tá legal Que legal E quem que são teus parceiros hoje De amizade mesmo De brother Do sertanejo? Cara, o Gustavo Lima Gustavão Como a gente tá sempre junto nos botecos aí Então o Gustavo é parceiro demais Assim, eu acho que Meu, vocês já conheceram o César Menor de Fabiano? César Menor que Fabiano Vão vir aqui Mano, eles são os caras mais... Mais... Eu não conheço Mais gente boa, humilde Você não conhece? Acho que não Já foram na rádio, Bola Para Mas eu tava? Tava É... O Marrone Marrone é maravilhoso Cara, vocês tem que trazer o Marrone aqui Marrone é gênio Com certeza Eu vou trazer o Marrone A gente saiu... Foi uma vez numa festa com ele Primeiro embora Fui eu e ele Da festa É tão ruim que tava Marrone é maravilhoso Ontem eu tava com o Marrone Não, não é Marrone é fera demais Você sabe que eu canto Com o microfone desligado Marrone é demais Eu falei essa porra Na live do maluco Você não tá ligado Que eu apoiei Nesse fã do cara Porque ele foi Tirar sarro da minha cara Na live deles Ô Ceará Me fala Ceará É, mas Ceará Todo mundo tinha um Ceará Sim, mas ele tava me sacaneando Aí eu falei assim Já desligado Ele não tava sacaneando Não, tava Ele... Não, ele tá ligado Cadê o Carlinhos? Aquilo foi da puta Aí eu comecei a pegar no pé dele E o Bruno Vai dar gás, lógico Puta gás Bruno dá um puta gás Como é que é? Ele canta com o microfone desligado Eu falei Troca a pilha Cadê a pilha? Bicho Caralho Pra que, mano? Os fãs do maluco Queriam me matar E o Marrone Ele é protegido, viu? Pelos fãs dele É coronel Coronel Sou coronel Ele é muito bom É uma das pessoas mais simples E humildes assim que tem Eu acho que Meu O Marrone Ele tá naquele Sereto grupo de artistas do Brasil Que são assim Unânimes Por exemplo O Marrone O Leonardo Você nunca vai ver ninguém falando mal Eu não conheço o Leonardo Puta, esse é outro figura Você conhece o Paulo? Eu não conheço o Leonardo O César Menotti e o Fabiano também Você nunca vai ver ninguém falando mal desses caras Esses caras são fodas São Eu conheço É César Menor que o Fabiano Puta turma boa, né? É verdade É César Menotti É um pouquinho maior, né? É bem maior A gente chorava de rir na rádio O César e Paulinho Que eles contam de merda Eu adoro Vamos trazer o César e Paulinho aqui Já pedi 46 vezes Então vou pedir Vamos reforçar hoje Vamos fazer um Igual os caras no chat César Menotti e Fabiano No grupo O que eles têm O que eles contavam de merda Cara, vamos trazer Eles são maravilhosos César e Paulinho César e Paulinho Eu encontrei com eles Na live do Zenete Cristiano Esses aí estão devendo A visita aqui também Viu, Zenete? Pior que a festa Já entrou em contato Com o empresário deles Do Zenete? Do César e Paulinho Ah, do César e Paulinho Do Zenete também tem que vir Pelo amor de Deus Zenete Cristiano Né, Zenete Cristiano Vai ter show do Tem tanta gente boa, né? Do Henrique Diego, não é? Henrique Juliano Eu não sei o Henrique Diego Hoje e amanhã Jorge Matheus Amanhã Jorge Matheus Você vai no show, Zona? Cara, eu não vou não Vai jantar com a patroa, né? Vou jantar e vou Chega de show, né? Olha a panha, né? Hoje eu vou descansar Porque eu tô Não para, né, irmão? É, é porreria demais Você fechou ontem? Não, mas fechou Outro semana Então aí Tô fazendo alguns E quando dá pra você sossegar Amanhã eu tenho Gravação de conteúdo também O dia inteiro Então eu vou ficar quieto Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.